Música Graças a Deus, querido, nós estamos aqui para mais uma entrevista em foco. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui do meu lado, o missionário Alexandre Paranaense, já passou pelo Mato Grosso do Sul, caiu um pouco ali em Manaus, quase não aguentou o calor e agora está sendo enviado para o Acre, vai começar a igreja em Rio Branco. Mas antes de nós chegarmos nesse estágio, nós vamos conversar um pouco aqui com ele para você conhecer um pouco mais da história do Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o Pastor Rodrigo, com todos. O que eu poderia contar, logo que eu conheci a Jesus, foi com 15 anos. Vivia como qualquer adolescente do Paraná, lá como eles dizem em Curitiba. Falando nas portas. Nas portas, menino de prédio, como eles dizem lá. Não conheci o amor de Deus, sofri um tempo na minha adolescência, pais separados. Até que, graças a Deus, por intermédio de uma tia minha, ela se converteu e começou a levar os filhos dela para a igreja. Na época, quando eu me conheci a Jesus, eu era da Universal. Sua tia ia na Universal? Sua tia ia na Universal, eu fui lá, converti, mas acabei não permanecendo, era muito novo. Quem vê ele falando que eu era muito novo, acho que ele já é um senhor de idade. Menino novo ainda, mas... Você era o que, um jovenzinho, 17, 18 anos? Na verdade, tinha 15 anos. Adolescente. Adolescente, isso é. E hoje está um pouquinho mais velho, uma década mais, um pouquinho aí. Um pouquinho mais, né? Isso. Mas aí você não conseguiu. Adolescente tem muita essa instabilidade, né? Isso, eu não consegui firmar na igreja, acabei saindo, mas também não quis voltar para o mundo, mesmo sendo novo. Na verdade, sim, eu voltei para o mundo, eu fiquei em cima do muro, né? Como é a expressão que nós conhecemos. Mas eu sentia muita falta de estar na igreja, da presença de Deus, e minha tia insistindo para eu voltar. Enfim, graças a Deus, eu, mesmo não estando com Jesus, eu encontrei uma rádio evangélica, né? Na época, a Rádio Sara Brasil FM, que é da Igreja Sara Nossa Terra. E lá eu pude ouvir os convites, né? Para conhecer a igreja, os cultos de domingo, sobre eventos que faziam com jovens, o Arena, Arena Jovem, Revisão de Vidas. E eu fui fazer essa visita, e o primeiro dia que eu pisei, em 2003, acreditei que em agosto de 2003, na Sara Nossa Terra, de Curitiba, eu fui e nunca mais saí de lá, até hoje costumo dizer que eu fui, né? Aceitei Jesus novamente, reconciliei, em 2003, e estou até hoje, graças a Deus. E começou, então, dali a construir uma nova história. Hoje, Alexandre novinho, sim, mas já é casado, né, Alexandre? Três anos, casado. Conheceu a sua esposa na Sara? Na Sara Nossa Terra, de Curitiba. De Curitiba. Curitibana também? Curitibana, exatamente. E vamos traçar um pouco dessa sua trajetória. Ficou um período ali na Sara Nossa Terra, fez revisão de vidas. Isso, isso. Eu fiz revisão de vidas, eu costumo dizer que eu entrei em 2003 na Sara Nossa Terra, passei pela revisão de vida, o encontro com Deus, na Sara Nossa Terra, e desde lá, nunca mais saí. Fiz o Instituto. Fiz o Instituto de Vencedores, todo o processo que tem, né? Eu costumo dizer que a Sara Nossa Terra, ela não é uma igreja com muitas doutrinas, talvez, verbalizadas, né? Mas ela é uma coisa do dia a dia, e ela exige muito de nós. E fiquei lá, estou nesse processo até hoje, né? Fui crescendo dia após dia. Isso. Começou a trabalhar com células. Exatamente. Comecei a participar de células. E como eu conheci a Jesus, queria que a minha família conhecesse. O meu pastor, o líder na época. Ele abriu uma célula na minha casa, e assim, eu pude, aos poucos, ganhar a minha família também para Jesus. Ganhei a minha mãe para Jesus. Ela não é hoje da Sara Nossa Terra, é de outra igreja, mas ela converteu. E... Está firme na presença de Deus. Firme, graças a Deus. E hoje nós estamos aí. Me tornei um líder de célula, né? No processo. De Curitiba, você foi para... Para Mato Grosso do Sul. Como que é o nome da cidade? Ponta Porã. Ponta Porã. Com Pedro Juan Cabaleiro. Eita, Jesus. Exatamente. E ali, como é que foi essa experiência? Essa foi a primeira experiência missionária, vamos dizer assim. Fora do Paraná. Isso, fora do Paraná. Eu fui convite do pastor Fabiano hoje, né? Bispo Fabiano. Ele nos convidou para ir para lá. Eu fui. Lá a gente começou esse processo, né? Eu comecei a sair de uma vida que eu era criado com mãe, aquela coisa de família. Aquela coisa toda protetora. Exatamente. Lá eu cheguei e morei com... A gente chamava de República dos Missionários. Meu Jesus. Tinha dois irmãos lá, missionários, eu também. Enfim, nós lá pudemos crescer na cidade. Eu cresci, eu sempre falo isso, que lá foi o start para eu crescer na minha vida com Deus. Também na minha vida pessoal desenvolveu muito. Lá a gente ganhou pessoas para Jesus. Pôde construir uma grande obra lá. Você casou no Paraná ou no Mato Grosso do Sul? Na verdade, eu casei no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Exatamente. Em Pontaporã, eu casei. Nós fomos convidados para ir lá. Minha esposa morou na casa dos pastores. Nós saímos de Curitiba noivos, né? Nós não vamos. Ela morava com os pastores e eu fui morar com os missionários lá. Ah, esposa tranquilinha na cara do pastor. Exatamente. Eu quis, amor. Exatamente. Mas Deus estava preparando o seu cura. Com certeza. Exatamente. E lá nós casamos, tivemos muitas lutas do começo de um ministério. Então nós éramos de uma sede, uma igreja grande. E lá nós fomos ajudar. Lá já tinha uma igreja, mas de um porte menor. E nós tivemos que lutar muito, tivemos desafios pessoais. E também foi o começo do nosso casamento, enfim. E o começo do nosso ministério, forte com jovens. E quando a gente chegou lá, a igreja tinha uns 70 pessoas, num grupo só no culto de jovem, que o Rabariano é jovem. E juntamente com todos os líderes, os pastores de lá, nós podemos construir uma igreja, ajudar. Hoje eles são bem mais de 70. Hoje eles estão mais ou menos quantos jovens lá nessa igreja? Hoje eles têm dois cultos de jovens no sábado. Eles têm mais de mil jovens. Meu Deus. De 70 para mil foi um pouquinho, um pouquinho de diferença. Na hora que está ficando bom, 800, 900 mil jovens. E o que acontece? Vai para onde? Exatamente. Aí é o momento de semear. Nós fomos convidados para ir para Manaus, no Amazonas. Foi outro desafio enorme nas nossas vidas. Outra mudança. Outra mudança, outra cidade, outra cultura. E sempre envolvido com a vida pessoal, longe da família. É aquela vida missionária, longe da família. É o começo do casamento. Então nós fomos aprendendo. Então isso, apesar de ser novo, isso foi nos amadurecendo bastante. Tudo isso, essas experiências. Enfim, nós fomos para Manaus, implantamos juntamente com... Ajudamos, na verdade, nós, o bispo Fabiano, e com os outros missionários, abrir a igreja lá. Hoje tem uma igreja firmada lá, graças a Deus. Hoje a igreja lá já está mais ou menos com quantos membros? Acredito eu que 120, 130, algo assim, né? Isso é a média dos cultos de domínio. Começou lá o quê? Em janeiro desse ano, né? Foi em janeiro, dia 15 de janeiro. Marcou essa data, né? Marcou. Marcou. É porque é uma diferença. O cara sai do Paraná, vai para o Mato Grosso do Sul, e do Mato Grosso do Sul manda para Manaus. Diferente, né? Muito diferente. Lá foram outros desafios, com certeza. Ninguém... O Evangelho é bem presente lá, porém, Sara, nossa terra não existia lá ainda, né? Então... Trabalho todo novo, né? Exatamente. Mas eu creio que Deus acho que já estava meio que aclimatando você, principalmente com relação ao calor. Com certeza. Porque tem um projeto. Vamos falar um pouco desse projeto novo agora? É a abertura da Sara, nossa terra, lá no Acre, na cidade de Rio Branco. Como é que está essa expectativa no seu coração? Isso. Nós estamos começando a igreja lá em Rio Branco, a partir de janeiro. E nisso nós já estamos começando com vários contatos, mesmo não estando na cidade, né? Nós já circuncidamos isso no nosso coração, eu e minha esposa. Nós vamos abrir a igreja de Sara, nossa terra, na verdade, a última capital a ser tomada pela Sara, nossa terra, do Brasil, né? Pela Sara, nossa terra, já temos fora do Brasil, mas ainda faltava uma capital aqui dentro, né? E graças a Deus nós fomos chamados para esse desafio. Sempre Deus tem nos chamado para um desafio maior, né? Eu acredito que o chamado de Deus sempre é maior do que nós mesmos, né? E Rio Branco é esse chamado que nós vamos cumprir a partir de janeiro. Inclusive, nós estamos começando essa obra em oração, em jejum. Em janeiro vamos pisar nessa terra. Vai começar lá da mesma forma que nós começamos aqui, com células. A ideia já é ir fazendo alguns contatos. Quem está te assistindo, talvez possa ter pessoas aqui, Alexandre, que têm parentes lá. Como que poderia fazer o contato com vocês para a hora que vocês chegarem lá em Rio Branco, já estabelecer essa comunicação? Isso. Então nós estamos desenvolvendo, no primeiro momento, um trabalho nas redes sociais, que hoje em dia é essencial, né? Todos, de certa forma, têm algum contato. Então nós temos nossas redes pelo Facebook, pelo Twitter, nós também, Sara Rio Branco, né? E Sara, nossa terra, Rio Branco, página no Facebook. O nosso e-mail também, pelo Hotmail, Sara Rio Branco, Acre, né? Que é a C, na verdade, arroba hotmail.com. Também temos um telefone que ainda é de Manaus, né? Que nós estamos lá, né? Então acho que o melhor, por enquanto, seria o contato através das redes sociais, né? No Facebook, no Twitter, que assim que estabelecer lá no Rio Branco, vocês vão conseguir ter o telefone de vocês. Exatamente. Tem uma previsão, mais ou menos, de que em que mês que vocês vão lá para Rio Branco? Assim, é que nós vamos estar lá mesmo, pisando, né? Em Rio Branco. Vamos lá junto com o bispo, daí ele vai nos levar e volta e a gente já fica na Terra Prometida. Provavelmente, a partir do dia 8 ou 10 de janeiro, nós já estaremos, assim, presente de fato na cidade. Já temos alguns contatos lá, inclusive. Mas, de fato, vamos pisar lá a partir do dia 8 ou dia 10 de janeiro. Olha só, querido, você que está nos assistindo, se você tiver algum contato, você pode entrar, fazer uma ligação para nós aqui de Boa Vista mesmo. Se você quiser, entre em contato através do 8119-3735, 8119-3735 ou 9142-6225. É o meu telefone, o telefone da pastora da Sara Nossa Terra. E nós vamos estar fazendo esse link com o Alexandre, né? Sara Nossa Terra é uma família, né, Alexandre? O Alexandre foi enviado de Manaus para cá para nos ajudar, nos apoiar e estar junto aqui conosco, como está sendo para você, Alexandre, esse momento aqui em Boa Vista, na igreja? Como está chegando no seu coração? Para mim e para minha esposa tem sido realmente um privilégio, né, estar com a igreja. Nove meses, a gente é como se... é um filho, né? É um filho, né? Nove meses. A gente está participando dessa criação, né, de alguma forma. Nós estamos aprendendo muito. O pastor Rodrigo sempre fala para... estamos aqui ajudando, mas acredito que a gente está recebendo muito mais aprendendo, né, com o começo de uma igreja, Sara Nossa Terra, que é o que nós vamos pôr em prática, né, a partir de janeiro. Então, tem sido dias muito bons aqui em Boa Vista, com certeza. Olha só, querido, nós temos aqui Alexandre fazendo aniversário, 27 a mim, menino novo de Deus. Às vezes você fica aí pensando, nossa, eu queria fazer a obra de Deus, que você só precisa aceitar o chamado. Alexandre, eu queria que você deixasse aqui um desafio, um convite para os jovens, né, que às vezes tenha ouvido o chamado de Deus, tenha uma resistência. Mas deixa aqui um chamado, um desafio para os nossos jovens. Amém. Gostaria de falar então com você, jovem, talvez não jovem tanto na idade, mas de espírito. Você se sente muito novo para dizer um sim para Deus, um sim para o chamado, para o ministério. Eu fiz essa escolha de 15 para 16 anos e foi a melhor escolha da minha vida. Eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus e sem o chamado que Ele me deu. Estar com Deus, viver com Deus, viver o chamado, levar a palavra de Deus não é um peso. Existe o peso, né? Existe um peso de carregar o Evangelho, mas Ele não é pesado. Jesus, Ele disse que nós deveríamos trocar o nosso fardo pelo Dele. E foi isso que eu fiz com 15 anos e não me arrependo. Eu troquei o fardo que eu vivia no mundo, as frustrações que geralmente jovem vive. Vive uma vida intensa, mas sentimentos, depressões, enfim. Deus tem o melhor para você. Diga assim ao chamado de Deus. É possível ser jovem e servir a Deus e pregar a palavra de Deus. Graças a Deus. Obrigado, viu, Alexandre. Você, querido, que está nos assistindo, guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que, acredito que hoje Deus está despertando muitas pessoas para receber e para ouvir e para aceitar o chamado de Deus. Que Deus possa guardar o seu coração, guardar a sua vida e você possa viver o melhor de Deus ainda nessa geração. Música Música